Tabata Amaral foi convidada para um debate sobre aborto pela antropóloga Débora Diniz em um post no Instagram ilustrado por uma charge em que a deputada federal pelo PDT aparece em cima do muro. As imagens irritou Tabata, que ao responder o post, iniciou um bate-boca na internet nesta sexta-feira, 21. O convite aconteceu após Tabata Amaral ter dito que aborto seria um dilema para mulheres. Para a antropóloga Débora Diniz, o dilema é a narrativa do patriarcado, escreveu ela na publicação que irritou a deputada. Para uma feminista, o dilema patriarcal se transforma em escolha sobre prender ou não prender mulheres. Adoecer ou cuidar de mulheres, forçar a menina de 10 a gestar ou cuidar dela, continuou. Só não há feminista que ignore que o aborto é sobre a vida das mulheres, afirmou Débora Diniz, e em seguida convidou a Tabata a debater o aborto. A ilustração fez a deputada reagir, mudando de assunto, deixando totalmente de lado o tema inicial da conversa, que era o aborto. Tabata Amaral disse que foi surpreendida pela charge, a qual classificou de machista. Para a deputada, a declaração de Débora é contraditória. Então você é feminista e, no seu pedestal de sororidade e empoderamento feminino, posta uma charge para chamar atenção nas redes sociais, afirmou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho